Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Nós estamos tudo bem, graças a Deus. Sou eu e o Guto Ninho. Olá, pessoal, tudo bem? Nós queremos agradecer a vocês que estão inscritos no canal. Muito obrigada. Queremos convidar a você, que ainda não se inscreveu, que veio fazer parte da nossa família. Nossa família, cada dia que passa, está crescendo mais. Graças a Deus, né? Glória a Deus por isso. Deixe os nomes de vocês aí, quem está precisando de oração, quem está precisando de encaminhamento, pode deixar o nome no canal mesmo. Tem um número aí de WhatsApp pra vocês, quem quiser entrar em contato com a gente, né? Às vezes a gente demora a responder, mas eu acabo respondendo todo mundo. E agora eu falo pra vocês, a gente trabalha, né? Tem que trabalhar pra sustentar. Esse número é 63992-4849-53. É um número também fixo, quem quiser sair com o amigo. E é isso, pessoal. Nós viemos aqui fazer uma investigação novamente. Estamos aqui com a graça de Deus, com a ajuda dos nossos escritores, com a ajuda dos nossos anjos. E glória a Deus. Vamos fazer essa investigação. Eu vim aqui fazer uma investigação sobrenatural. Eles me buscaram, né? O pessoal que é doma aqui me buscou. Foi na minha casa. Me buscaram pra mim fazer essa investigação aqui. Eu já fiz uma anteriormente, né? Nós já dissemos aqui, que foi o caso daquela noiva, né? Que acabou se jogando no segundo andar. E eles estavam pensando em derrubar isso aqui, na época que eles me chamaram. Agora que estão resolvendo a reconstruir, né? Eles querem reformar. Eu achei meio estranho, né? Você acha que vai ter jeito de reformar? É, tem jeito sim. É, né? Será que ia derrubar a parte de cima, ia fazer algumas coisas. E o que é que eles contaram pra nós? Que continua tendo, né? Estão vendo novamente, está aparecendo, né? Eles estão vendo aqui um homem, escreveu mulher, que as aparições continuam. Então, nós viemos ver o que está acontecendo. Se algum espírito veio pra cá, se é o espírito da noiva que voltou. O que aconteceu? Nós viemos pra tirar dúvida. Então, vamos ligar o K2, né? Vamos passar. Um ponto grato aqui. Aqui perto do lado. Ó, o espírito. Aqui tem uma escada que desce até lá embaixo. Vamos subir aqui. Olha. Vem dando um sinal desse lá de baixo. Que medo que dá nesse lugar. Olha, que medo. Ah, se fosse assim, eu derrubava isso aqui. Acho que não compensa muito, né? Informar isso aqui. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Quando nós tivemos aqui, isso aqui estava quebrado? Estava, não? Não. Olha aqui, Ana. Eles estão vendo daqui, né? Essa janela. É, dessa janela. Que feliz que é isso aqui. Olha. Como é perto de uma BR, pode ser que teve algum acidente, né? Algum espírito veio se refugiar aqui. Porque eles gostam, né? De se refugiar nesses lugares. Eu não lembro bem as datas. Eu nem olhei o vídeo antigo. O que foi direito que aconteceu, né? Mas nós vamos ligar o Spirit Box para ver se que manifesta, que presença cada dois vendendo deste lá de baixo. Tem um pouco de barulho. Aí eu quero que vocês perdoem a gente. Mas é assim mesmo, né? Não dá da gente fugir tanto assim do barulho. Ih, acho que dá para o vovô mostrar aqui, né? A vista é linda. Mas é bem sinistra essa casa. Por isso que eu pedi para vocês. Vamos fazer investigação. Nós vamos ligar os aparelhos para fazermos contato. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, junte-se a nós. Venha fazer parte da nossa família. Peço licença para fazer essa investigação. Fiquei com todo o meu amor, com todo o meu carinho, com todo o meu respeito. Peço o Espírito que tocou no carojo para que se manifeste. Peço a presença do Espírito. Espírito que tocou no carojo. Pode falar assim o nome para nós, está tão baixinho. Júlio? É Júlio? É Júlio? Oi, Júlio. É Júlio de vez? Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Júlio, você desencarnou aqui ou veio para cá? Sim. É, você veio? Você veio aqui por quê? A sua noiva desencarnou aqui? Sim. Você veio fazer companhia para ela? Sim. Sim? Mas ela não estava mais aqui ou ela está aqui? Sim. Ela não está mais? Sim. 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 Nós encaminhamos ela. Sim. Sim. Você desencarnou quando? Você lembra que ela? Sim. 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 Qual foi o motivo do seu desencarno? Convite? Sim. Sim. Comvite? Convite, foi isso? Sim. Sim. E por que é que você veio para cá? Sim. Sim. Eu pediu perdão para ela? Sim. 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 Queria casar com ela sem querer? Para fazer o esboço da família? Ela ficou muito desgostosa? Você está muito arrependido? É, ele quer voltar no tempo. Não tem como voltar. Não tem como nós devolver a vida. Ele quer a vida de volta. Quem está conversando com você aí? Que outro espírito está conversando com você? Chegou uma moça aqui agora? Como é que é o nome dessa moça que chegou? Luciana? Ela sempre vem aqui? É junto. Sempre? Sim. É disso, né? Ela sempre vem aqui. Não é assim uma noiva, né, Luciana? Não. Você desencarnou do que? Sim. Normal, né? Eu tenho que o espírito de bota e o espírito está aberto e eles vêm. Foi de acidente? Foi de acidente. Acidente de moto. aqui perto da rotatória? Tem a rotatória aqui perto, né? Você queria muito voltar, Juliana? Sim. Tem como te ajudar? Sim. Você precisa passar por um tratamento. Você precisa passar por um tratamento para você? E outras etapas? Você está sofrendo? Por que, Juliana, você está sofrendo? Está sofrendo? Está sofrendo? Você foi? Foi o quê? Foi uma pessoa má? Sim. Sim. Foi uma pessoa muito má? Você acha? Não. Enganava. Você acha? Enganava as pessoas. Você e a Luciana ficam perto? Sim. A Luciana fica aqui? Vamos lá. Tinha mais espíritos aqui? Lá em cima? Nós. Tem o obsessor lá em cima. Espírito ruim? E pessoas ruins? Muito ruim? Para mim ter cuidado? Está para aí. É, minha tola. Ele está falando para mim ter cuidado. Por quê? Tem pessoas fazendo o quê? Tem pessoas fazendo o quê? Macumba? Tendo macumba para mim? Deus é mais. É, para mim ter cuidado com uma pessoa que sempre está quem... Para mim, mãe. É, eu estou. Você procede. Toma. É uma pessoa que fica mandando, né? É, coisas ruins. Só fazer as orações que não chega, né? Júlia, você se sente culpado pelo que aconteceu com sua noiva? Você ficou aqui por isso? É, vieram te buscar? Você desencarnou na UTI. Você viu o quê? Você viu o seu ovo? Foi? Ele veio te buscar. E você não foi. Que você queria vir para cá. É, para encontrar ela. Mas nós encaminhamos ela. Ela não está mais aqui. Ela já se viu. Sim, nós queremos encaminhar você também. Você aceita ser encaminhada? Ir para a luz, passar por tratamento. Aceita? Sim, não estou. Já aceitou? A Luciana também, Luciana. Nós vamos te encaminhar. Você aceita também? Sim. Então, vocês seguem para a luz com o mentor. Vamos em paz. Vamos com Deus. Isso. Nós vamos acelerar uma velha e fazer uma oração. Pronto, mentor? Já podemos? Pronto. Sim? Vamos orar. Vamos orar. Vamos encaminhar você com, e nossa irmã, né? Dois espíritos sofrendo. Dois espíritos que estão sendo encaminhados. Vamos orar para aqueles enquanto é paz, enquanto é a luz. Nosso mentor está guiando eles. E vamos orar por todas as pessoas que estão precisando. Tem muita gente precisando de oração. E as nossas orações continuam. Nós vamos orar daqui, do sexto da casa de vocês. E todos juntos formamos uma grande corrente de oração. Oramos. Quanta luz neste ambiente Descendo sobre nós Vibrando em nossa mente Quanta luz Quando assim em prece Minha alma cresce Aos olhos de Jesus Quanta luz Quanta luz Quanta luz